A história do grupo ABBA, um dos maiores ícones dos anos 70, composto por dois casais suecos, é curiosa desde a formação. A banda pop surgiu em 1972 e ganhou fama mundial com hits como Dancing Queen, Jimmy, Jimmy, Mamma Mia, Fernando, entre outros. O nome do grupo é um acronimo formado pelas iniciais do primeiro nome de cada membro. Estima-se que o grupo tenha vendido mais de meio bilhão de cópias, e olha que a banda durou apenas 10 anos, até anunciar o fim em 1982. Mas a boa notícia é que o ABBA anunciou um novo álbum após um hiato de 40 anos. Quer saber mais? Vamos te contar a seguir a história do grupo ABBA. Mulheres Poderosas Ontem, Hoje e Sempre, o canal do Universo Feminino O ABBA é uma banda sueca, formada em Estocolmo em 1972 por Agneta Faltskong, Björn Uvaeus, Ben Anderson e Anifrid Frida Lindstad. Mais do que integrantes de uma banda de sucesso, eles formaram pares e se casaram. Agneta e Björn se uniram em um relacionamento amoroso e se casaram e Frida e Benny fizeram o mesmo e formaram outro casal da banda. Mas essa história começa um pouco antes, quando Benny Anderson era membro de uma banda de pop rock, a App Stars, muito famosa na Suécia durante os anos 60. Foi nessa época que ele conheceu Björn Uvaeus que tocava em outra banda, a Otenani Singers. Ambos foram incentivados pelo empresário Stead Anderson da Otenani Singers a se juntarem para compor e fazer, pois identificou neles um potencial. As meninas integrantes do ABBA também estavam, cada uma, tentando seu espaço na música antes da formação da banda. Agneta Faltskong interpretava músicas famosas da Suécia quando era adolescente e tinha participado da peça Jesus Christ Superstar como Maria Madalena. Por conta das viagens que fazia com a peça, encontrou os integrantes do Otenani Singers e foi assim que ela conheceu Björn, seu futuro marido e parceiro de banda. Eles se casaram antes da formação da banda, em 1971. Anifrid Frida Lindstad também cantava e na época estava participando de uma competição de talentos. Foi convidada para se apresentar na televisão e a partir daí a sua carreira deu uma guinada. Tempos depois conheceu Benny Anderson e iniciaram um relacionamento. E foi assim que os integrantes do ABBA se conheceram e a história do grupo começou. Antes de darem o pontapé na banda oficialmente, cada integrante do ABBA levava sua carreira de forma individual e tinha um certo prestígio. Porém, eles chegaram a fazer algumas apresentações despretensiosas, até que decidiram participar do Festival Eurovision criando uma composição para que a cantora sueca Lena Anderson interpretasse. Composta por Björn e Ben-ni, a música Say It You It A Song conquistou o terceiro lugar na competição. Mesmo não levando o primeiro lugar, eles ficaram motivados e decidiram continuar compondo e fazendo experimentações de sons e arranjos bocais. Novamente se inscreveram no Festival Eurovision, em 1973, com a música Ring Ring, que também ficou em terceiro lugar. Nesta época, eles anunciavam o grupo como Björn, Ben-ni, Agneta e Frida, mas o produtor Stieg Anderson já costumava chamá-los de ABBA, que significa as iniciais de cada um dos integrantes. No mesmo ano, lançaram o primeiro disco homônimo, Ring Ring, e, mais experientes e confiantes, participaram do Eurovision no ano seguinte, desta vez inspirados pelo Glenn Rock, que começava a ganhar notoriedade na época. Venceram com a música Waterloo, que se tornaria o primeiro grande sucesso do ABBA fora da Suécia, conquistando os primeiros fãs na Inglaterra e Estados Unidos. Os integrantes precisaram ser pacientes, uma vez que mesmo após a conquista do primeiro lugar no festival, os próximos lançamentos, Onei, Onei e Sulong, não tiveram o sucesso esperado. 1975, o ano do reconhecimento. As coisas começaram a mudar quando o grupo lançou o disco que leva o nome da banda, em 1975. Nele, um hit levaria o nome do ABBA a chegar ao primeiro lugar nas paradas inglesas, MAMMA MIA. A partir daí, se inicia uma nova fase para a banda, que chega ao estrelar. Na sequência, eles lançaram um álbum a rival, que continha nada menos do que o maior sucesso da banda até hoje, a música Dancing Queen. Money, 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 Noami, Noami, You, My Love, My Life e Dundundidlo são outros destaques do álbum, o quarto lançado pelo ABBA. De 75 a 80, eles conquistaram a fama de superastros da música pop, muito respeitados por críticos. Ficaram conhecidos por suas letras simples, com uma melodia única que se diferenciava pelas vozes femininas, que davam toda a harmonia e autenticidade à banda. Chegaram a lançar, juntamente com o disco novo, The Album de 77, o filme ABBA, The Movie, que apresentava imagens da banda durante a turnê australiana. A importância do ABBA para a indústria musical foi enorme, uma vez que eles se tornaram o primeiro grupo de um país de língua não inglesa a conquistar fama mundial. O fim da banda. Enquanto a banda permaneceu na ativa, o relacionamento entre os casais acompanhou os anos de sucesso do ABBA. Como falamos anteriormente, Agnetha Faltskong e Björn Ovaeus casaram um ano antes da formação da banda, em 72. E Benny Anderson e Anifriede Lindstad namoravam desde 1969. A mistura de trabalho e vida pessoal não foi uma combinação positiva para a banda, que anunciou o fim em 1982, mesmo período em que Agnetha e Björn, que tiveram duas filhas, se divorciaram. O outro casal, Anifriede e Benny Anderson, também se divorciou e os integrantes não tinham mais aquela mágica que acompanhou a banda ao longo da década de 70. Com os desentendimentos, o processo criativo ficou comprometido e o ABBA, infelizmente, encerrou suas atividades. Sobre a separação conjugal, Björn chegou a declarar que a separação era inevitável, pois éramos dois egocêntricos. Durante uma entrevista para o jornal Eu País, em 2018, Agnetha confessou que precisou de terapia para se recuperar do divórcio. Integrantes escreveram músicas sobre o divórcio. Ovaeus e Anderson fizeram a música The Winner Takes It All, que aborda a questão do divórcio, lançada em 1980, no álbum Super Trooper. Benny Anderson e Björn Ilvaeus escreveram e Agnetha Fouts conga sumiu os vocais. Para ela, foi bom poder expressar o que sentia naquele momento, já que a letra refletia o que eles viviam no relacionamento e que, de certa forma, expressava também os problemas enfrentados pelo outro casal, Annie Friede e Anderson. Após quase 40 anos, o quarteto sueco lançou em novembro de 2021 um novo álbum, chamado Voyage, que contém 10 faixas. Comprovando que a fama do grupo jamais foi esquecida, o álbum vendeu mais de 80 mil cópias e se tornou a pré-venda mais rápida no Reino Unido. Além do disco novo, Agnetha, Benny, Björn e Annie Friede anunciaram também uma turnê em comemoração de 50 anos, que usará tecnologia de hologramas com os integrantes aparecendo em versões digitais. O primeiro show está marcado para 27 de maio, em Londres. Em carta aberta divulgada em 2021, os integrantes falaram que, a principal inspiração para gravar novamente vem de nosso envolvimento na criação do concerto mais estranho e espetacular que você jamais poderia sonhar. Obrigado por esperarem, é hora de uma nova jornada começar. Veja o Abba no palco em um show que está sendo preparado há 40 anos. Abba Voyage é o tão esperado show de uma das maiores bandas pop de todos os tempos, apresentando os maiores e mais populares sucessos do Abba, cada um escolhido a dedo com muito cuidado pela banda. Agnetha, Björn, Benny e Annie Friede criaram o tipo de concerto que sempre quiseram, apresentando-se para os seus fãs no seu melhor, como versões digitais de si próprios, acompanhados pelos melhores músicos da atualidade. Combinando tecnologia de ponta, iluminação espetacular e algumas das músicas mais adoradas já escritas, o Abba sobe ao palco de uma maneira totalmente nova. Numa impressionante arena especialmente construída, um dos grupos mais populares da história aparece como avatares digitais num concerto inovador, que realmente precisa ser visto para acreditar. Desfocando os limites entre o físico e o digital, veja a magia do Abba ganhar vida usando a mais recente tecnologia de captura de movimento. É a maior apresentação do Abba que o mundo nunca viu. Até agora! 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 Abba que o mundo nunca viu. Tchau! Abba que o mundo nunca vê! Amém.